Ruelo Rodrigo, Rodrigo, vidente. Próxima rodada passada. Eu errei todos os jogos, só acertei o do Central, mas essa eu não vou errar, porque eu sou vidente. Ruelo Rodrigo vai acertar todas. O jogo de Náutico e Central. O que diz aqui? 2x0 Central. Retro e afogados, vai dar o quê? Afogados! Temos muita surpresa nesse campeonato. Como? Vai ter muito grande sofrimento. Torcedores, aflito! Mas vai ter surpresa no final. Vai ter... vai ter... Ele, ô, Rodrigo, ô! E o outro jogo é... O outro jogo é quem, Antônio? Previsões. Previsões do futebol pernambucano. O quê? Náutico? Previsões do futebol pernambucano.